O mercado das carnes deve crescer na exportação em função da estabilidade do dólar. Confira os detalhes nesta edição do seu jornal Paracatu Rural. Muito obrigado desde já pela sua atenção e eu te peço que compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e em podcast. Sou Francis de Oliveira. É um prazer ter você aqui com a gente. Acordo de manhã para prozear. No mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Pecuário Dona do terceiro maior rebanho bovino do Brasil, a pecuária de Minas Gerais se destacou ao representar 36,5% do valor bruto da produção do Estado em 2020, que houve um crescimento de 20,9% em relação a 2019, com uma receita de 33,2 bilhões de reais. Correspondendo a 77% de todas as carnes exportadas, a bovina registrou um incremento de 7% no valor e 4,4% no volume exportado. A carne suína também teve bons números, chegando a 77,5% de crescimento. O consultor de agronegócios, Lamir Brandalize, disse que o mercado das carnes deve crescer na exportação em função da estabilidade do dólar. Com relação aos mercados das carnes, segue na exportação, o pessoal esperando pelos novos dados da SESECS de exportações da primeira quinzena do mês de fevereiro, já olhando que o ritmo deve crescer justamente em função do que o dólar tem se mantido acima de 5,30, que favorece as negociações. E aí, agora o ritmo já voltando à normalidade do alojamento de frangos, de suínos, setor de ração já olhando com mais tranquilidade em função da chegada efetiva da colheita do milho e da soja, que deve até trazer bons volumes de ofertas de componentes de ração e mais tranquilidade para o setor aí crescer. Então esse é o quadro do segmento das carnes que segue firme, né? O boizinho aí acima de 300 reais, arroba, vai mantendo o mercado firme, mesmo com demanda represada internamente, mas também o setor da carne apostando que o auxílio emergencial acaba ajudando um pouquinho a demanda do setor da carne também. Então esse é o quadro geral dos segmentos, que deve seguir firme aí na demanda do frango, do suíno, do ovo, principalmente. O ovo deve ser um dos grandes beneficiados aí com o auxílio emergencial aí, que vai ser o arroz com feijão e o ovo e com a escassez do feijão no momento é arroz com arroz e ovo e quando chegar a safra, a segunda safra, arroz e feijão e ovo, que é o prato da temporada, tudo a ponto que é o prato do ano do consumidor brasileiro. É isso aí, amiga produtora, aqui foi o Brandaliz e mais um minuto do produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. É isso aí, e para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.